Porque hoje a gente traz detalhes a respeito de Jorge Colman, o novo contratado da equipe do Náutico, mas antes destacar que também tivemos a chegada de Guilhermo Paiva. Guilhermo Paiva está de volta ao Clube Náutico Capibaribe, jogador que esteve aqui na temporada passada, já é conhecido do técnico Hélio dos Anjos e vem por empréstimo da equipe do Olímpia do Paraguai até o final deste ano. Uma boa opção para a Série B, já ambientado com o clube, já vestiu a camisa alvirrubra e é um atleta que cai como uma luva. Uma oportunidade de mercado surgindo e o Náutico aproveitando-a e tendo aí a volta deste Paraguai, o que fez boas participações no Timbu e pode ter mais oportunidades com o Hélio dos Anjos. Em um início de campeonato, o Náutico tentando aí se reforçar e consequentemente, pensando no estadual, pensando na Série B, uma boa volta aí para o Guilhermo Paiva no Náutico. Jogador importante, mais uma opção ofensiva e o Náutico aí contando com o retorno deste jogador. De David Colman Aguaio ou simplesmente Jorge Colman, 23 anos de idade, é um meia atacante que pertence à Olímpia do Paraguai e chega por empréstimo ao Timbu. O atleta que é uma aposta da diretoria alvirrubra em uma negociação que foi conduzida pelo vice-presidente do clube, o Diógenes Braga. E foi uma oportunidade de mercado que chega com baixo custo ao clube. O Colman é amigo, inclusive, do Guilhermo Paiva dentro e fora de campo. Inclusive, jogadores em questão possuem o mesmo agente no mercado, o que facilitou as conversas e a vinda do Paraguaio ao Timba. Colman começou a sua carreira no próprio Olímpia e acumula passagem pelo general cabaleiro, também do Paraguai. No Brasil, vestiu a camisa do Corinthians na equipe sub-23. Um ponto positivo em relação a essa adaptação ao futebol brasileiro. Ele não vai precisar tanto dessa ambientação com o futebol local, já passando aqui por um clube do nosso país. No Alvinegro, foram 20 jogos no time de aspirantes e 5 gols marcados. Neste ano, atuou apenas uma vez. Foi titular no primeiro jogo do Olímpia pela apertura do Campeonato Paraguaio, na derrota do seu time para o libertar pelo placar de 1x0. Na ocasião, ele ainda saiu de campo com um cartão amarelo. É um jogador que ainda acumula passagens pela seleção de base do Paraguai, disputando a edição de 2013 do Campeonato Sul-Americano Sub-17. É um atleta que, por onde passou, em uma temporada, não teve tanta sequência. Foram poucos minutos em campo. E só para elucidar tudo isso, o Corinthians, que foi a equipe aqui no Brasil que apostou na contratação de Jorge Colman, ele simplesmente atuou por 20 vezes no Corinthians. O Olímpia, clube que o revelou, acabou atuando por 17 vezes. Então, é um jogador que vai precisar de mais ritmo, vai precisar de mais jogos. O técnico Hélio dos Anjos está ciente disso. E o Náutico, apostando nesse jogador, que pode ser um achado no mercado. Aquele jogo de carroça, batida de carroça do Náutico no mercado, com dois paraguaios do mesmo agente, vindo do mesmo clube e também nos mesmos moldes contratuais. E agora a gente quer a opinião do torcedor Alvi Rubio. O que é que vocês acham a respeito da volta de Guilhermo Paiva e da vinda de Jorge Colman para a equipe do Náutico? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá o like nos nossos vídeos. Muito importante a sua participação. Através dos comentários, a gente volta a qualquer momento com mais novidades aqui na nossa plataforma. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho